Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crescal Games, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores, pois vamos trazer para vocês mais um super jogo pela Champions League entre Barcelona e Juventus. Boa noite para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje e as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui, todos apoiando a grande Vecchia Senhora do futebol italiano. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. É, Milton, de certa forma dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Esse é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você, na Rameuco. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. E então, oi, Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Tem um outro cara brasileiro que é de outro planeta, na verdade. Agora, deste planeta, desde 1863, ninguém jogou mais do que o Lionel Messi. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Impediu o ataque adversário. Impediu o ataque adversário. Dybala. Desarmou o adversário e saiu com ela. E esse é o jogo que eu gosto, oi. Troca de bola, troca de posição, troca de desa. Um diálogo, um pequeno de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária e não de necessariamente explorar. É isso, né? Você precisa driblar os dez jogadores duas vezes. O espaço é mais fácil, mais direto, mais simples e melhor para o time. Dybala. Rabiotto. Ramsey. Ramsey. Tentou a metida de bola. A defesa tira o perigo dali. Foi bem na defesa, foi muito bem. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Dybala. Está impedido, bandeira marcou. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Chutão para frente. Morata. A jogada promete, hein? A jogada promete. Belo drible, enganou a marcação. Preparou. De bala. Quadrado. Quadrado cruza. Ele chegou por ali para limpar o lance. De bala cruza. Subiu alto e tocou de cabeça. Morata. Foi pego ali e é impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Procurou alguém ali na frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Arthur. Meteu um bico nela. Lá para frente. E o time perde a bola no ataque. Lançamento por entre a defesa. Recebeu a bola. Chegou de cabeça. Gol. Ele não perdoa. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Chocou. Gol. Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Eu quero ouvir meu amigo Mauro Petting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Bola enfiada pelo meio da defesa. O ataque tem escanteio. Messi vai tentar uma jogada curta por ali. Opa! Foi uma falta claríssima. Bola enfiada entre a marcação. Tomou a bola na hora certa. Coutinho. Recebe Griezmann. De bala. A metida de bola. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. A raça do primeiro tempo é a garra da segunda etapa. Esse é o jogo para ele. Um a um no placar. O jogo equilibrado por aqui. Opa! O segundo tempo já está rolando. Messi. Ele prefere recuar a bola. Agora é com Messi. Jogou na frente para ver o que dá. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Opa! O goleirão mostrou que está em forma. Uma bola muito difícil. Uma grande defesa do goleiro que estava a tempo. Arthur. Quadrado. Vem o passe. Show! Saltou e tocou de cabeça. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Tentou o passe. Vem a batida. E é gol! Um gol para ficar novamente em vantagem. Um gol com muito estilo. Golaço. Teve sorte, né? Mas foi um golaço. Pegou na trave antes de entrar, mas entrou. O time continua atrás do placar. Eles vão precisar de um golpe de sorte para mudar a situação. A batida para o gol! Defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Emendou! Defendeu bem o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Cabiu. Agora é com o Ronaldo. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o perigo. Messi! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Messi bateu muito curto no escanteio. Olha que cruzamento caprichado. Mandou a bola para frente. Ele avança em direção à área. Abriu pela esquerda. Vem o pás. A batida! Defendeu! O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Sem deixar cair. Se o goleiro não aparece, o gol ia acontecer. A metida de bola. E a bola chegou nele. Está marcado o escanteio. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Messi bateu o escanteio curto demais. A metida de bola para frente. Lá vem o time. Subindo para o ataque. Morata vai mandar a bola direto para o ataque. Messi. Metida de bola ali para o companheiro. Pianic. Tentou a metida de bola. Não! Tem mais a... Chutou! Essa era para liquidar a partida de vez. Se ele tivesse feito o gol, era outra história. A vantagem no confronto teria aumentado. Coutinho. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Griezmann está impedido. Chiellini. Estamos chegando no final. Se o time ainda quer alguma coisa no jogo, tem que marcar logo. Recebe Ronaldo. Chegou bem. Recuperou a bola. Alexandro Cruza. Tentou tirar. O chute! Mandou mal. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. de bala. procurou alguém ali na frente. lançamento por entre a defesa. O lance está parado. Marcado impedimento. Marcado impedimento. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. O Barcelona colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Saiu a bola. Alba. Acabou com a festa do ataque. Alba. 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 Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. Lingle. Ele mandou a bola para frente. Messi. Bola enfiada entre a marcação. A metida de bola. Bola enfiada pelo meio. Lá vem o tiro. Gol. Não tinha hora melhor para fazer o gol